A Stock Car Pro Series tem uma nova equipe, a Woking Garra Racing, um time 100% gaúcho que chega ao grid depois de uma trajetória bem sucedida na divisão de acesso. Bom, a primeira coisa acho que é o sonho de muita gente aqui, né? O Adilson, na figura de chefe de equipe sócio, ele construiu isso em 15 anos. Então, acho que foi uma caminhada que ele teve, né? É uma bandeira que a equipe leva de revelar jovens pilotos. O Adilson vem fazendo isso nesses últimos 15 anos, acumulou diversos títulos e estava sempre em busca de uma oportunidade na Pro. Meu último ano de Stock Series foi com a Garra, né? Óbvio que a gente tem nomes novos agora para Stock Pro, mas enfim, é muito bom estar lá no meio deles, estar de volta em Caxias do Sul e estar acompanhando de perto. Eu moro em Santa Cruz, então para mim facilita bastante. Estou muito feliz de estar de volta, gosto muito deles e fiquei contente que deu certo essa junção. Na verdade é uma casa que eu nunca deixei, né? Em 2015 a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar junto, na época do Campeonato Brasileiro de Turismo e desde lá até hoje, acho que a gente ficou uma temporada fora sem estar trabalhando juntos. Na situação eu estava trabalhando como coach do Lucas Call na temporada que eu fiquei fora. Então é muito bom estar podendo ter essa oportunidade de acessar a categoria principal junto com um time que me deu tudo que eu consegui dentro do automobilismo, todos os títulos. Então estou realmente muito feliz. É óbvio que todo mundo, né? O óbvio é ganhar uma corrida, né? Mas eu acho que no primeiro momento a gente mira um Q2, depois mira um Q3, depois mira um pódio, porque é uma escada que ela tem que ser construída, tem que ser pavimentada e eu acho que todo mundo, desde o ajudante até o piloto, está todo mundo muito ciente disso e principalmente os patrocinadores que estão por trás. E até legal falar, né? A Garra é a única equipe que vai estar tanto na Pro Series quanto na Series com três carros e aí a gente junta dois pilotos, né? O Rob já merecendo uma oportunidade há muitos anos e buscando isso, né? Já ganhou uma prova com casa grande de duplas, fez pole, ganhou. O Call já vem de uma temporada, então a gente já teve o batismo dele na categoria. Quer dizer, o Lucas a gente tem uma relação muito boa de amizade, então o clima dentro da equipe é sempre muito boa. Aqui eu falo, a equipe Garra para mim é como se fosse minha família, então poder estar junto com eles é realmente muito bom. Estou muito feliz, acho que a gente tem um potencial gigante esse ano e vamos para cima, né? Então nós entendemos que é um grande desafio, vai ser uma caminhada, mas eu acho que somando os desejos de todos, de quem entra para fazer o negócio andar, para quem conhece a pista, os profissionais que a gente buscou, mais os dois pilotos, eu entendo que a gente tem uma combinação perfeita para fazer um bom primeiro ano aí na Pro. E aí